E nós estamos aqui no Centro de Zoonose de Piuí com a Nathiele Galdino, que é médica veterinária aqui da Prefeitura da cidade. Nathiele, hoje a gente quer falar sobre a raiva. Sábado é o dia D da vacinação antirrábica e hoje nós viemos aqui conversar com uma especialista. Conta pra gente, o que é a doença, a raiva? A raiva é uma doença infecciosa, viral, aguda, que acomete os mamíferos, incluindo isso o ser humano. Ela tem uma taxa de letalidade próxima do 100%, então é importante que todo mundo tenha ciência da gravidade da doença e procure os postos de vacinação, os pontos de vacinação que estão espalhados pela cidade, pra poder estar vacinando seu animalzinho. Como se dá a transmissão da raiva? A raiva pode ser transmitida por um animal que está infectado com o vírus, através da saliva do animal. Essa transmissão pode se dar por uma mordedura, uma arranhadura ou até mesmo uma simples lambedura, em outro animal ou até mesmo no ser humano. Nathiele, por que os cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva? É importante a população saber que o meio de transmissão é pela via urbana, rural ou silvestre. E na via urbana, os mais próximos da gente são os cães e os gatos. São mamíferos que a gente praticamente colocou dentro de casa, então a forma deles transmitirem pra gente, em relação a outros animais, é bem mais fácil. Então, por isso é tão importante fazer a vacinação do cão e do gato, seja ele domiciliado ou não, pra evitar realmente que seja transmitido pra família desse animal. Quais são os riscos de um animal não ser vacinado contra a raiva? O fato do animal não estar imunizado contra a raiva, ele é um risco tanto pra pessoa mais próxima dele, quanto pra todo município. Inclusive, temos uma cidade muito próxima da gente aqui, a cidade de Formiga. No mês passado foi registrado um caso confirmado em um animal. Então, estamos a poucos quilômetros da cidade de Formiga. Então, é importante a população se atentar a esse fato e reforçar ainda mais a vacinação dos animais. Quanto tempo dura o efeito da vacina antirrábica e quantas doses são necessárias? A vacinação de início deve ser feita duas aplicações. O animal, assim que ele completar quatro meses de idade, deve ir até um local que faça a vacinação. Aplicar a primeira dose, depois 21 dias aplicar a segunda dose da vacina. E depois, só fazer um reforço anual. Importante, todos os anos, nesse período de agosto, setembro, tem a campanha de vacinação. É gratuita, é só procurar a unidade de zoonose ou serviço de vigilância, que eles vão estar informando pontos de local de vacinação, levar o animalzinho e fazer a vacinação. Em casos de acidentes em vias públicas, caso a gente está passando na rua, por exemplo, e é mordido por um animal que você não sabe se ele foi vacinado ou não. Como devemos proceder? Primeiramente, a pessoa deve procurar um posto de saúde mais próximo. No posto de saúde, vai passar pelo médico, ele vai avaliar a condição dessa mordedura, ou talvez até uma arranhadura que seja, e ele deve encaminhar essa pessoa para fazer o tratamento de protocolo que é indicado nesses casos de raiva. A pessoa também deve entrar em contato com a gente aqui na unidade de zoonose, pelo 33719225, pedindo a recolha desse animal, porque aqui a gente vai deixar ele em quarentena para poder observar se vai apresentar algum sintoma anormal ou não, que possa ser diagnóstico de raiva. O coordenador de endemias, Luiz Henrique Mota, fala sobre a campanha antirrábica. A campanha vacinal começou dia 1º desse mês, ela vai até o final, até dia 30 do mês, e ela se estende até o dia 15 do 9. O dia D será nesse próximo sábado, dia 27, e após o dia D, se por um acaso o cidadão não conseguiu levar nos nove pontos da cidade, a tenda que está na Passa Prado Alberico, ela ainda vai ficar lá até o dia 15, então ela vai estar durante essas duas semanas ainda lá para ser vacinado, o seu cão pode ser vacinado das sete às quatro horas da tarde, então a pessoa tem até o dia 15 para o cão e gato serem levados lá. E após esse término, depois só o ano que vem, mas se por um acaso acontecer, às vezes o cãozinho não tem, às vezes, os três meses de idade, de cão ou gato, a pessoa pode procurar, às vezes, os pet shops, principalmente as clínicas veterinárias que lá eles têm a vacina antirrábica, para aquelas pessoas que, volta a dizer, que às vezes o cão tem um mês ou dois meses de idade que ainda não pode ser vacinado, mas ele ainda quer que vacine, então aí depois ela espera o prazo e vacina depois o seu cãozinho, aquele novinho ainda. O Ministério da Saúde proibiu que a vacinação antirrábica seja feita a domicílio, sem a presença de um profissional da saúde. Luiz Henrique explica o motivo da medida. A vacina não pode ser disponibilizada para levar para casa, o cão ou gato tem que ser vacinado no local de aplicação pelo vacinador, pelos profissionais de saúde, então só é vacinado no ponto de vacinação aqui na zona urbana e na zona rural também é só vacinado pelo vacinador, porque às vezes tem situações que o morador às vezes pede a vacina para levar para casa ou pede para que a seringa com a vacina seja deixada para ser vacinada depois, porque o cão não está no momento. Então o protocolo do Ministério da Saúde é que a vacina não pode ser disponibilizada, por quê? A vacina pode ter a temperatura alterada, dependendo do local, porque a vacina tem que ficar entre 2 e 8 graus, então se ela ficar acima de 8 graus e abaixo de 2 graus, ela perde o componente da vacina que vai imunizar o cão e também a aplicação, como que a gente vai ter certeza que aquele cão ou gato foi vacinado corretamente e a vacina não foi desprezada pelo dono, pelo tutor. Então de modo algum, em hipótese alguma, a vacina é disponibilizada para ser levada para casa, é somente aplicada pela equipe de vacinação, pelo profissional da área. Por fim, o coordenador fala sobre os pontos de vacinação e a meta almejada com a campanha. Dia 27, os pontos são PSF Bonsoé Costa, Parque de Exposições, PSF João Guilherme, PSF Maria Rezende, Estacionamento da Canex, Polo Esportivo, Praça João Gatti, no Curumim, PSF em O Firmino e Praça Padre Oberico. Lembrando que a Praça Padre Oberico é um ponto fixo que está de segunda a sábado, das 8 às 4 horas da tarde. E no dia D vai ser nesses 9 pontos também das 8 às 4 horas da tarde. E a meta é em torno de 8 mil animais que a gente vacina todo ano, sempre é acrescedido de um cão ao gato a mais todo ano. E essa meta sempre é atingida com facilidade. Então sempre a gente corre atrás para estar atingindo essa meta de vacinação. Então leve seu cão ao gato para ser vacinado contra a raiva.